Nesse vídeo eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre o tratamento da síndrome do túnel do carpo. Meu nome é Renan Livre de Takemura, sou ortopedista, especialista em mão formado pela Universidade de São Paulo e antes de começar o vídeo eu vou pedir para você que não está inscrito no meu canal clicar no botãozinho que tem aqui à direita do seu vídeo e se inscrever no meu canal do YouTube e também clicar no sininho para você não ficar fora de nenhuma novidade. Tá ok? Sempre que vamos tratar a síndrome do túnel do carpo é importante nós sabermos em qual estágio da doença você está. Leve, moderado ou grave. Cada estágio tem um conjunto de tratamentos específicos e chances variadas de recuperação. Infelizmente não é um tratamento padrão que todos os médicos seguem. O tratamento que eu vou falar aqui é baseado em como eu trato a doença. Meu tratamento é baseado em evidência científica e na minha experiência e portanto pode não ser igual de outro médico. Então, voltando aos estágios da doença, né? Como que você pode saber em qual estágio que você está? Nós consideramos a doença leve quando os sintomas de formigamento das mãos ou do punho ou inchaço das mãos é transitório, ou seja, acontece somente em alguns momentos do dia. Já a doença é considerada no estágio moderado quando os sintomas ficam mais intensos. Por exemplo, você já não consegue mais sentir as texturas dos materiais corretamente? Passa a mão numa mesa de madeira e não consegue reconhecer se é madeira ou não? Sente como se tivesse uma nuvem entre o dedo e a madeira que impede de sentir corretamente? Ou fica com formigamento nas mãos durante a maior parte do dia e sente que tem que ficar chacoalhando os dedos, a mão, a todo momento para ela voltar ao normal? Sente que tem menos força na mão na hora de agarrar alguma coisa? Ou está até se cortando ou queimando porque não consegue sentir a ponta dos dedos direito? Deixa cair objetos na mão porque perde a força subitamente? Todas essas situações me mostram que você já evoluiu para um estágio mais moderado. E pode ser que você tenha somente um desses sintomas, não necessariamente todos. E eu considero a doença grave quando há atrofia, a perda dessa musculatura, dessa região aqui da mão, que controla alguns movimentos do polegar. Cada estágio dessa doença tem uma probabilidade diferente de cura. No estágio leve, a chance de cura é bastante alta. No estágio moderado, mesmo com todos os tratamentos possíveis, há uma chance de você não voltar ao normal da sua sensibilidade, porque já houve algum grau de lesão do nervo que pode ser irreversível. E no estágio grave, o tratamento pode impedir a doença de progredir, pode melhorar parcialmente seus sintomas, mas não há chance de cura completa. Então, no caso da síndrome do túnel do carpo, a ideia é tratar o mais rápido possível para que você não tenha uma progressão da doença e o quadro se torne irreversível. Como que é o tratamento da doença? Nos casos mais iniciais e moderados, eu costumo tratar da mesma forma inicialmente, com medicação, órtese e reabilitação da mão. O medicamento vai aliviar temporariamente seus sintomas. A órtese é uma imobilização que você vai ter que usar no punho e que vai manter o seu punho reto durante a noite. E essa órtese é importante porque muitas pessoas dormem nessa posição ou nessa posição ou ainda sobre o punho e são posições que aumentam a pressão dentro do túnel do carpo e podem fazer a doença piorar. Um detalhe importante é que essas órteses pré-fabricadas que você encontra nas farmácias, lojas de artigo hospitalar, não deixam o seu punho reto e não servem para tratar a síndrome do túnel do carpo. E para conseguir uma órtese que mantenha o punho reto, você precisará de uma órtese sob medida. E por último e mais importante é a reabilitação da mão. Essa reabilitação pode ser feita por um terapeuta ocupacional que desde a faculdade já aprende a reabilitação específica da mão ou fisioterapeuta que tenha conhecimento para a reabilitação de mão. E um detalhe importante é que a chance de cura com a reabilitação da mão depende muito da qualidade da terapia que você está fazendo. A qualidade da reabilitação da mão é tão importante que nos meus pacientes eu normalmente indico o terapeuta ocupacional ou fisioterapeuta da minha confiança para fazer o tratamento. Como você pode saber se você está fazendo uma terapia de qualidade, há detalhes que você pode perceber. Por exemplo, quando o profissional não te deixa sentado por meia hora fazendo sozinho, o infravermelho, o choquinho no punho. Quando as sessões incluem exercícios de movimento no membro, ou seja, não é só uma terapia passiva em que você fica parado. E quando o terapeuta não deixa você largado, atendendo vários outros pacientes ao mesmo tempo. E quanto tempo demora para você melhorar os sintomas com o tratamento? Fazendo todo o tratamento corretamente, medicação, órtese, reabilitação da mão, em um mês você já deve ter alguma melhora. E se você não tiver nenhuma melhora dos sintomas do formigamento, aí eu indico cirurgia. Agora, quando há uma melhora parcial, nós podemos continuar fazendo o tratamento dessa forma, sem cirurgia. Você voltando regularmente para a avaliação médica, para examinar e checar a sua melhora. Enquanto houver melhora, nós mantemos o tratamento. Se você estacionar a melhora e os sintomas estiverem te atrapalhando, aí eu indico cirurgia. Nesses casos em que há uma melhora parcial, não é possível dizer a probabilidade de você precisar operar ou não. Depende de fatores do seu corpo, da intensidade dos seus sintomas e da sua capacidade de manter o tratamento completo até o fim. E para você que está assistindo esse vídeo, né, que está fazendo terapia há muitos meses, sem nenhuma melhora, quero que você saiba que o tratamento da síndrome do túnel do carpo não é tão longo. Ou o tratamento está errado ou sua doença não vai melhorar sem cirurgia. E quando o caso é grave, né, como que a gente faz tratamento? Nos casos graves, você tem que operar. Não tem jeito. E nosso objetivo com a cirurgia é parar a progressão da doença. Impedir que você perca mais movimento da mão ou fica com uma dor crônica. para o resto da sua vida. Então, pessoal, para resumir, nos casos leves e moderados, tratamento com órtese, medicação e reabilitação da mão. Após um mês, se melhorar, nós mantemos o tratamento. Se não melhorar, cirurgia. Nos casos graves, cirurgia. E sempre após a cirurgia, né, você vai ter que fazer a reabilitação da mão, que acelera a recuperação e diminui a chance de você ficar com alguma sequela da cirurgia. E se você pesquisar por aí, né, e se você pesquisar por aí, vai ver que também existe a infiltração do punho. Ela não ajuda? A infiltração tira os sintomas por um tempo até de 3 a 6 meses, mas não definitivamente. Eu uso em 3 situações. No caso de grávidas, em que sabemos que após o bebê nascer, os sintomas provavelmente vão melhorar sem outros tipos de intervenção. Quando o paciente tem uma indicação de operar, mas não pode por motivos pessoais, então nós fazemos uma infiltração, né, pra você ter um alívio temporário e se organizar, né, na sua vida, pra você operar mais pra frente. E por último, quando eu tenho dúvida se a sua doença é realmente a síndrome do túnel do carpo. Nós chamamos essa situação de teste diagnóstico. Se os seus sintomas melhorarem após a infiltração com corticoide, é porque você tem síndrome do túnel do carpo. Caso não melhore, nós temos que procurar outras doenças que estejam causando adormecimento e choque nos dedos. E quanto à cirurgia, uma pergunta bastante comum é quanto tempo demora pra você retornar ao trabalho. E isso é variável. Na maioria das pessoas que trabalham sem fazer força na mão, por exemplo, quem está trabalhando de home office, vai conseguir retornar ao trabalho de 2 a 3 semanas após a cirurgia. Já quem trabalha fazendo mais força com a mão, vai demorar no mínimo um mês e meio pra retornar ao trabalho. E quanto tempo demora, né, pros sintomas sumirem depois da cirurgia? Isso é variável, dependendo do grau da sua doença. Quando a doença é operada num estágio leve, já nas 3 primeiras semanas depois da cirurgia, os pacientes até param de sentir o formigamento da mão. Agora, nos casos de doença, no grau moderado, nas primeiras semanas após a cirurgia, você vai deixar de acordar de noite com a mão formigando e doendo, o que é um grande alívio, né, pra quem sofre da doença. Mas os sintomas de alteração da sensibilidade na ponta dos dedos e diminuição de força da mão podem melhorar muitos meses pra recuperar, sendo que é possível que a sensibilidade não retorne completamente. Já nos casos avançados da doença, a cirurgia melhora o formigamento e dor de noite, porém, a alteração de sensibilidade e força tem uma probabilidade bem menor de recuperação total, mesmo com acompanhamento, né, com reabilitação da mão. Galera, a síndrome do túnel do carpo tem cura, mas precisa ser tratada corretamente com imobilização, medicamento, reabilitação da mão e, em alguns casos, cirurgia. Quando o tratamento é feito no tempo certo, suas chances de cura são enormes. Então, se você tem a doença, procure ajuda médica especializada e se trate antes de chegar nos estágios irreversíveis da doença. Pessoal, essas foram minhas dicas, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários embaixo que eu respondo. Valeu, um abraço!